E você? Quem tem eu? Você sabia que eu ia estar aqui? Se eu soubesse, nem tinha vindo. Não é desse jeito que se trata, Felipe, a pessoa. Não encosta em mim! Todo mundo na vida tem que aprender a mudar um time. E eu aprendi a mudar valor. Você tem problema? Eu não. Mas você tem. Tá olhando o que, garota? Perdeu alguma coisa? Tem que perceber. Será que você não percebe? E você tem uma ideia melhor? Vingança. A gente não vai mais ser as coitadinhas. É isso que eu acho, tá bom? Tchau. Ai, ai. Então fica aí, sua traíra. Como é a segurança da mansão? Sagrado, se outras coisas mais não encargas. Não encosta! Muito mais desse seu jeito, mulher! Será que agora você entende? Você não devia ter feito isso. 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 Aê, cuida, panchulha!